Sabe qual é o problema da Fúria? Eu vou te falar o problema da Fúria. Você quer uma análise? Uma crítica? A Fúria virou muito multi-gaming, cara. E agora, antes, a porra da Fúria de CS perdia o Akari, o Jaime, o Chris, o Rafa, o Neyney. Eles ficavam abalados porque só tinham o CS. Agora vai perder aqui, mas aí o outro time lá, o de LOL ganha, o do outro ganha, o do Free Fire ganha, cara. E aí é isso daí que tá acontecendo, BT. E eu não assisto essas outras modalidades, cara. Eu não assisto, cara. Então eu quero que se foda se tá ganhando as outras. Me dá a minha de CS aí de volta.